Namastê. Bem-vindo a um novo dia. Começa o dia com esta meditação. Coloca-te numa postura em que te sintas confortável, com a tua coluna direita. Inspira sobre os teus ombros para cima, para trás e para baixo. Abre o teu coração. As tuas mãos deixam repousar em cima das tuas coxas. Palmas das mãos viradas para cima e quando estiveses pronto, fecha os teus olhos. Isso. Deixa a tua consciência concentrar-se no teu corpo. Enquanto tu sentes que estás a acordar. Isso. Relaxa o teu corpo. E lembre-te, tens o poder dentro de ti de fazer o teu dia. Na próxima inspiração, sinta-se poder crescer, expandir todo o teu corpo. E solta. Inspira novamente. Sinta-se e expira. Mais uma vez. Normaliza a tua respiração e lembre-te que tu és um criador de realidade. Sente-te essa frase como verdade dentro de ti. Tu tens o poder de escolher como estás. Se estás feliz, alegre. Então, traz à tua mente a tua intenção para o dia de hoje. Traz esse sentimento agora para dentro de ti. Podes-te lembrar, recordar de algo que te faça sentir feliz. Ou algo que tu queiras hoje experienciar que te faça sentir feliz. Isso. Traz isso à tua mente. Imagina, visualiza. E vais dizer, eu sinto-me feliz. Eu sinto-me feliz. Eu sinto-me feliz. E deixas esse sentimento percorrer em cada célula. E assim, inspira. Sustém a respiração, deixando esse sentimento preencher o teu corpo. E expira. Isso. Lembra-te. Ninguém precisa de provar nada a ninguém. Só tens que te comprometer contigo mesmo. Ser gentil contigo mesmo. Verdadeiro contigo mesmo. E amares-te. Ama-te verdadeiramente. E lembra-te. Tu és divino. E diz agora para ti mesmo. Alto e bom som. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Isso. Respira. Nós não conseguimos controlar a realidade externa. Mas podemos controlar a realidade interna. Hoje, compromete-te contigo mesmo como tu te desejas sentir durante este dia. Descobre. 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 Eu desejo-te um lindo e maravilhoso dia. Namastê.